E a segunda-feira amanheceu com temperaturas amenas aqui no estado, mas ao longo do dia a previsão se confirmou porque as temperaturas aumentaram e muito. Pra vocês terem uma ideia, lá em Uruguaíla, na fronteira oeste, a temperatura chegou aos 28 graus ontem. Hoje, aqui em Porto Alegre, as temperaturas ficaram próximas dos 30 graus. A gente tá vivendo assim um veranico do mês de julho e parece que veio pra ficar, pelo menos até o final da semana. É o que nós vamos ver agora na previsão completa pra todo o Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. A terça-feira será de sol e calor na maior parte do estado. A exceção fica por conta da região sul, fronteira e campanha, onde teremos chuva espaçada durante o dia. E é justamente nessas cidades onde chove que as temperaturas diminuem um pouco. Já nas demais áreas, principalmente na metade norte, as temperaturas passam dos 25 graus. Mínimas na casa dos 10 graus em Pelotas e 15 em Nova Petrópolis, na Serra. Já as máximas aumentam bastante. 27 graus em 3 de maio, no noroeste, e 28 em Passo Fundo. 22 graus em Cachoeira do Sul, na região central. 23 graus em Copa Mão. jamu T- Vors gereados.